Os Grandes Lá da Aldeia Para não ficar atrás do que andam para aí a fazer Metemos-te num cabaz e vais à lua espairecer E foi assim com muita pompa que eu me vi batizado John Piru, astronauta em vez de peru assado John Piru, astronauta em vez de peru assado No dia do lançamento estava a aldeia engalanada E eu dizia em pensamento mas que raio de macacada Houve discursos e banda para ficar tudo a preceito Falou quem pode e manda, fiquei com uma medalha ao peito E foi assim com muita pompa que eu me vi batizado John Piru, astronauta em vez de peru assado John Piru, astronauta em vez de peru assado Perfumaram-me o bucho com licor da baveça Enfiaram-me num cartucho com balde pela cabeça Fui metido numa barrica e em vez de um foguetão Como a aldeia não é rica levei um chuto de um matulão E foi assim com muita pompa que eu me vi batizado John Piru, astronauta em vez de peru assado John Piru, astronauta em vez de peru assado E resta-me acrescentar que o voo foi extraordinário E acabei por me ir espetar de ventas no campanário Fui muito cumprimentado Apesar deste fracasso Fiquei toda machucado Mas também sou um herói do espaço E foi assim com muita pompa que me vi batizado John Piru, astronauta em vez de peru assado John Piru, astronauta em vez de peru assado John Piru, astronauta em vez de peru assado